Olá navegantes da web, vamos ver o macabro jogo do Sonic possuído, um jogo hackeado, vou deixar o link na descrição para quem quiser jogar. Vamos ver algumas coisas diferentes que tem nesse jogo, um jogo de terror. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí